Vou experimentar essa flame booster que vem com o cap da ultrawide. Vamos lá, vamos lá. Ficou ignorante, hein? Muito bom dia. Olha a mãozinha como ficou de ontem por causa daquela flame booster. Um abacate, um pão e homens. Vamos lá. Eu vou filmar, represent, 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 don't play around, don't put pressure on me for this, why did you do that, it's nice, it's nice, too much fliffy flay, I'm just kidding, don't be so arrogant, it's a solid thing, what is that, huh, what is that thing, it's fliffy flay, I did, I did fliffy flay, I didn't know who he was, can't put one too, yo, whats up aides, shoutout, nice, Só para mim, para a memória. Obrigado. Você vai me explicar, eu fui muitos anos a Copacabana. Trabalhava na TAP, não pagava aviões. Saúde. Saúde. São 20 anos, não parece. Videos. Ok. Ok. Mas é f***ing exaustante. Porque você... ... ... ... ... ... Ele não está nem carregando For sure Shoutout once again to AIDS Nice Right here in Lisbon Lisbon Lisbonini Lisboni iskt Desina Desina Gestão Estão Vamos lá. 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 Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. 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 O que é isso? Agora chegamos em Mérida, na Espanha, vamos sair para dar um rolê de bike. Meu, você trouxe até bicicleta, mano. O fogo está elegante. Aqui é alguma coisa antiga. Alguma coisa antiga. Qual é o nome disso? Não sei, não sei. Muito lindo, Mérida, na Espanha. Olha a mesa, boca de lobo, caralho. Olha, lançou até um sorvetinho. Mas eu só lancei para mim porque tu não quer, né? Está suave, está suave. Obrigado. Mas aí, qual que é a senha? Fala aí. A mão ou nada. Você está no banquinho daquelas, mas já que a gente está na hora, vamos meter o piquenique estilo europeu. Você está dando a graninha. Você está no banheiro. Você está no banheiro. Você está no banheiro. Europeu style. Eu estou no banheiro. Chama a primeira tag de lata na Espanha. Ah, eu tô de rolê aí. Ah, a luz é ligada. Ah, olha o que você tá no cabelo. O Matheus tá barrando, só se esse coche tá ali, os outros falam pra sair também. Olha, tem aí um... Chicos que querem sair com um caminhão e não sabem se esse coche é de aqui, não é? Pode mirá-lo. É um Peugeot com placas 2842. 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 É um Peugeot com placas 2942. É um Peugeot com placas 2442. Isto é Madrid, com Giulia. Você está aqui? Sim. Sim, mano. Sim.